A Galeria do Rock é talvez um dos prédios mais importantes de São Paulo do ponto de vista. Eu não quero usar apenas o termo da cultura popular, mas da construção do que é uma cultura paulistana. Não porque hoje a Galeria do Rock, mas por toda a história do prédio, as qualidades arquitetônicas do prédio e a história do próprio Alfredo Matias. Vale aqui destacar quem é um pouco, rapidamente, Alfredo Matias. Alfredo Matias é uma figura polêmica, claro, mas indiscutivelmente um sujeito à frente do seu tempo. Alfredo Matias foi o cara que fez o primeiro shopping center no Brasil para o shopping Guatemi. Ou seja, é um cara que enriqueceu e faliu várias vezes. Ele fez o shopping Guatemi, o primeiro shopping center, era um empreendedor. Ele fez um condomínio chamado Detentes do Murumbi, também bastante inovador na seu tempo. Ou seja, o Alfredo Matias, ele era um arquiteto. As pessoas acham que acabam se esquecendo disso. Era um arquiteto que estava, sob esse aspecto, manipulava extremamente bem as possibilidades de construção da cidade. Isso me parece importante. O Edifício de grandes galerias, ou as galerias na cidade de São Paulo, pouca gente também se lembra disso, e eu gostaria aqui de deixar bem explicado. As galerias em São Paulo, ou as galerias paulistanas, elas são extremamente inovadoras, porque elas são uma releitura das galerias europeias. E elas têm um aspecto de ligação com o tecido urbano e, portanto, uma permeabilidade extremamente inovadora do ponto de vista do uso dos espaços urbanos. Na verdade, elas propõem usos públicos de espaços privados. Isso é uma característica muito importante na cidade no século XXI. Então, você tem edifícios da década de 40, da década de 1950, propondo questões e propondo elementos que, no século XXI agora, nesse início do século XXI, estão sendo resgatados com grande importância. Um deles é, indiscutivelmente, essa relação dos espaços públicos e privados e como se dá apropriação pelo cidadão, como se dá apropriação pelo paulistano, no caso nosso aqui da cidade de São Paulo. Então, eu gostaria que esse prédio fosse lido e fosse vivido também por esse aspecto, lembrando que ele é um pouco da cidade dentro do prédio e o prédio dentro da cidade, como todas as galerias de São Paulo. E não por outro motivo, a galeria do rock se dá tão bem ali, porque ele convida. E o rock tem um pouco essa questão colocada nele mesmo. Acho que é o destaque desse prédio. E o rock tem o rock tem. strength. E aí